Olá pessoal, em mais um vídeo do canal Helena Brasil Total. Quando pra você a beleza se torna uma obsessão, venha conhecer então a história de Pixie Fox. Pessoal, vou falar pra vocês de Pixie Fox. Ela nasceu em Gable, na Suécia. Tem 26 anos e já realizou mais de 100 cirurgias. Ela gosta de se classificar como um desenho animado vivo. Ela tem os lábios bem grandes, bem fartos e removeu nada mais, nada menos do que 6 costelas. Mas ainda não está satisfeita com o seu corpo. E já tem mais 10 novas cirurgias apenas para 2017. Fox confessou que o seu relacionamento com seus pais é difícil e ela não entende o porquê. Diz ela, Eu sei que minha mãe está desapontada comigo. É ruim ver minhas mudanças. Elas afetam os meus pais, especialmente porque acabei de fazer novos procedimentos. Eu nunca me senti bem na minha vida, na minha cidade natal. É desconfortável voltar para casa. Eu nunca me encaixei de verdade na minha cidade. Eu era já bem nova e já sentia que deveria ir embora e fazer a minha própria vida. Meus pais não entendem por que eu estou fazendo isso. Embora o distanciamento dos meus pais, minha irmã me dá total apoio. Eu sou muito próxima da minha irmã. Quando eu contei para ela meus próximos procedimentos, minhas outras 10 cirurgias que eu vou fazer, ela apenas riu. Ela acha que eu sou louca, mas ela não pensa nada de negativo. Pessoal, tá aí. Até que ponto vale fazer tantos procedimentos, não é mesmo? Para ter uma cintura tão fina assim, a ponto de tirar 6 costelas? O que vocês acham disso, gente? Vale a pena arriscar-se tanto a ponto de deixar as pessoas que te amam desapontadas assim, como os pais de Fox? É parar para pensar, né, gente? E com o pensamento de que tudo podemos, Deus nos dá o livre-arbítrio, mas nem tudo é viável. Pensem nisso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se inscrevam no meu canal, deixem o seu like, os seus comentários. Bye, bye, gente. Até o meu próximo vídeo. Tchau, tchau.